Esta é uma homenagem ao grande mito Moacir Franco. Seu amor ainda é tudo. Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, decolho no seu nome Mesmo o meu dedo me traz, diz o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Este medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Que se perdoa Bem que eu devia encarar E sorrir numa boa Mas convenhamos que a vida Nos faz tão pequenos Nos preparamos há muito E chorando por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo 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 Este medo terrível de amar outra vez é meu Valeu!